. 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 Famoso, como chama? Quem que aparece em todos? Apagaio O Robert Famoso Robert Guilherme na neve O gesto de sempre O vezinho pra cima Dá um look pro céu O meninão O famoso meninão Daqui a pouco a criança vai brincar com vocês A criança vai brincar com vocês Daqui a pouco A criança vai brincar com vocês